Fala galera, sejam bem-vindos, meu nome é William Cândido E hoje, rapaziada, vamos aí Penúltima etapa do campeonato aqui de DTM 2015 Organizado pela Race Hummers Agora o bicho vai pegar, um negócio que vai ser complicadinho, velho Ah, meu deus, para largar com esse pedal aqui é difícil Meu deus do céu, tá louco? Apertei o botão Oh, cadê-se? Ok, vamos nessa Não testei nada, não testei pneu, não testei combustível Ah, vamos concentrar para não errar Ah, vamos lá Tá. 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 Não saiba, eu tô mais novo. Se deseja continuar a corrida, respeite os limites da pista. Maravilha, hein? O carro atravessa 2.8, mantenha-se dentro dos limites da pista e recebemos notificação. O carro atravessa 2.8. A CIDADE NO BRASIL 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 Os reinos estão frios, tenha cuidado! Sai na frente dele? Sai, sai na frente dele doido! Ai tomei Snowman! Respeite os limites da pista, podemos ser finalizados! Ou não? Mas eu tomei o Emerson também, mano! Vamos lá! 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 Vamos lá!